Não, não, calma. É que senão você vai pintar todo ele, velho. Eu não vou, não. Tá. Aqui, ó. Meu Deus. Você tá me deixando com um cabeção. Eu tô parecendo um galdeiro, velho. Vixi, agora eu vou fazer mesmo. Peraí, ó, ó. Calma, deixa, deixa. Não mexe. Beleza? Tá bom?